Boa noite a você, que o Deus vivo, que o Deus Todo-Poderoso venha te abençoar nesse momento de fé, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Ederson Vieira e quero orar por você, para que as bênçãos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, seja hoje e sempre sobre a sua vida. Vamos orar, vamos adormecer ouvindo a poderosa oração. Jesus passa na frente com teu sangue precioso, com teu sangue poderoso, para que todas as amarras e maldições sejam quebradas em o nome de Jesus. Essa oração é muito forte, essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, essa oração é muito forte e poderosa para daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Cria nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que têm perturbado o seu coração, a sua alma, portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida, eu profetizo, será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Venha-nos livrando das adversidades, das tribulações. Venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana. E seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti. Sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em espírito e verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, Passa com o Teu sangue a minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa a minha frente, Jesus, com o Teu sangue e despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze. Passa com o Teu sangue, Senhor Jesus, com o Teu sangue que tem poder para purificar, com o Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males. Passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades. Lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso. E nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória. E nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher. E faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos, que clamam a Ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se homem e essa mulher de todas as perturbações. Livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida e na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam. Sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso, o recurso da Sua graça. Seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti. Sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra, a qual Seu vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro, que trabalha para o nosso bem. Quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze. Coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades. Coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana. E conceda as Suas ovelhas aos Seus pequeninos e eleitos a paz interior. O alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal olhado. Livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana. Livra dos ataques espirituais. E proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo. Proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus. Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias. Passa na frente, Jesus, e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde. Passa na frente, Jesus, e mova os céus. Deus, age na vida das Suas ovelhas, dos Seus pequeninos e eleitos. Passa na frente e manifesta a Tua bênção, o Teu favor, a Tua misericórdia, de uma forma maravilhosa e especial. Livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de voodoo. Passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica. Faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti. E no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos. No Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo à terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo dormir o sono do justo. Confirma, meu Pai, esta oração de vitória com milagres, com restauração, com restituição. Confirma com sinais e prodígios em o nome de Jesus Cristo. Faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior, sono do justo, para que essa pessoa venha dormir o sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem. que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti. Nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto, a paz interior. Senhor, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado. Seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor. Seja Tua bênção. Nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus. Esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações. Seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja. E passa na minha frente, Jesus. Passa na frente desse homem, dessa mulher com o Teu sangue. Passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com o Teu sangue. Essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, Essa oração é muito forte e poderosa para a vida daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai manifestar sobre a Sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que têm perturbado o seu coração, a sua alma. Portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida, eu profetizo. Será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho, para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem. Que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Venha-nos livrando das adversidades, das tribulações. Venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana. E seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti. Sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone. Passa com Teu sangue a minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa a minha frente, Jesus, com Teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com Teu sangue, Senhor Jesus, com Teu sangue que tem poder para purificar, com Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males. Passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades. Lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher. E faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos, que clamam a Ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre esse homem e essa mulher de todas as perturbações. Livre das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam. Sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso, o recurso da Sua graça. Seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti. Sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra, a qual o Senhor vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro, que trabalha para o nosso bem. Quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze. Coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades. Coloque em fugida, todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana. E conceda as suas ovelhas, aos seus pequeninos eleitos, a paz interior. O alívio, o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corta as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do molhado. Livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana. Livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo. Proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus. Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias. Passa na frente, Jesus, e restaura casamentos, famílias. Vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde. Passa na frente, Jesus, e mova os céus. Age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos. Passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia, de uma forma maravilhosa e especial. Livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de vudu. Passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica. Faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo à terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo e dormiam o sono do justo. Confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios, em um nome de Jesus Cristo. Faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em ti. Proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior, sono do justo, para que essa pessoa venha do meu sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em ti. Nas tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com teu sangue, e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades, e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do seu rosto, a paz interior. Traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado. Seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor. Seja tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus. Esteja hoje e sempre os teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações. Seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja. E passa na minha frente, Jesus. Passa na frente desse homem, dessa mulher com teu sangue. Passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com teu sangue. E nos proporciona a paz interior, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas. Essa oração é muito forte e poderosa para daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus, essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que têm perturbado o seu coração, a sua alma. Portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida, eu profetizo. Será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho, para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Venha-nos livrando das adversidades, das tribulações. Venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana. E seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti, sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em Espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com Teu sangue à minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa à minha frente, Jesus, com Teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com Teu sangue, Senhor Jesus, com Teu sangue que tem poder para purificar, com Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males. Passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades. lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher. E faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos, que clamam a Ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se homem e essa mulher de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso, o recurso da Sua graça, seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra, a qual o Senhor vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro, que trabalha para o nosso bem. Quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as suas ovelhas, aos seus pequeninos eleitos, a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corta as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal-olhado, livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus, Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias. Passa na frente, Jesus, e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde. Passa na frente, Jesus, e mova os céus. Age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos. Deus, passa na frente e manifesta a Tua bênção, o Teu favor, a Tua misericórdia, de uma forma maravilhosa e especial. Livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de voodoo. Passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica. Faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo à terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo dormir ao sono do justo. Confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios, em um nome de Jesus Cristo. Faça isso, meu Deus, faça isso porque os nossos olhos estão postos em Ti. Proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior, sono do justo, para que essa pessoa venha dormir ao sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti. Nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto, a paz interior. Traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado. Seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam o Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor. Seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus. Esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações. Seja o nosso protetor, o nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus. Passa na frente desse homem, dessa mulher com o Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com o Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas. Essa oração é muito forte e poderosa para a vida daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que têm perturbado o seu coração, a sua alma. Portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida, eu profetizo, será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos, nesse momento, fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que Ele te espera. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. venha-nos livrando das adversidades, das tribulações. Venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana. E seja, Senhor, a tua bênção sobre cada um de nós. Sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti. Sobre a vida de todos aqueles que invocam a ti em espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com teu sangue à minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa à minha frente, Jesus, com teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com teu sangue, Senhor Jesus, com teu sangue que tem poder para purificar, com teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males. Passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades. Lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher e faça justiça em favor dos seus escolhidos, dos seus eleitos que clamam a ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se, homem e essa mulher de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem, dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso, o recurso da Sua graça, seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra a qual o Senhor vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro às portas de bronze. Coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades. Coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as suas ovelhas aos seus pequeninos eleitos à paz interior o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do molhado. Livre essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo. Proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus. Deus único, Deus fiel, confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de vudu, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo à terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo e dormiam no sono do justo, confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios, em o nome de Jesus Cristo, faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti, proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior sono do justo, para que essa pessoa venha do meu sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto a paz interior, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor, seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus, esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações, seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus, passa na frente desse homem, dessa mulher com o Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com o Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus e graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, essa oração é muito forte e poderosa para daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico, eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito, creia nisso, porque o Senhor é fiel, palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, essa oração ela tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior, essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que tem perturbado o seu coração, a sua alma, portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus, ouça por sete vezes, o propósito é ouvir as sete vezes, amém? e eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre, aquilo que estava travado na sua vida eu profetizo, será destravado no nome de Jesus, para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei, para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso, quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, e nos acompanhe para a glória de Deus, amém? Feche teus olhos, vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração, Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que a gente espera, meu Deus, os nossos olhos, os nossos olhos estão postos em Ti, no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, venha-nos livrando das adversidades, das tribulações, venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana, e seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti, sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em espírito e verdade, Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com o Teu sangue à minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias, passa a minha frente, Jesus, com o Teu sangue e despedaça os ferroles de ferro, as portas de bronze, passa com o Teu sangue, Senhor Jesus, com o Teu sangue que tem poder para purificar, com o Teu sangue que tem poder para lavar, passa na frente e dissipa todos os males, passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades, lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério, Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória, e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente, faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti, no Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança, Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem, dessa mulher e faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos que clamam a Ti de dia e de noite, conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada, faça isso, meu Pai, livre-se, homem, essa mulher de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz, o Senhor é um Deus de paz, que haja paz na minha vida e na vida desse homem e dessa mulher, que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade, Senhor, que a manifestação do Seu recurso recurso da Sua graça, seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra a qual se ovela para cumprir, Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro às portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as suas ovelhas aos seus pequeninos eleitos à paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, faça isso, meu Deus, ah, Senhor, corte as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal-olhado, livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus, Deus único, Deus fiel, confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de voodoo, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo a terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo e dormir o sono do justo, confirma, meu Pai, esta oração de vitória com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios em um nome de Jesus Cristo, faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti, proporciona a esta pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior, sono do justo, para que esta pessoa venha dormir o sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto a paz interior, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor, seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus, esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações, seja o nosso protetor, o nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus, passa na frente desse homem, dessa mulher com o Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com o Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, essa oração é muito forte, poderosa, para a vida daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico, eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito, creia nisso, porque o Senhor é fiel, a palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, essa oração ela tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior, essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que tem perturbado o seu coração, a sua alma, portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus, ouça por sete vezes, o propósito é ouvir as sete vezes, amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre, aquilo que estava travado na sua vida eu profetizo, será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti esperam. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. venha-nos livrando das adversidades, das tribulações, venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana e seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti, sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em espírito e verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com Teu sangue à minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa à minha frente, Jesus, com Teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com Teu sangue, Senhor Jesus, com Teu sangue que tem poder para purificar, com Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males, passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades, lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher e faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos que clamam a Ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se, homem e essa mulher de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso recusta a Sua graça, seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra a qual Seu vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as Suas ovelhas aos Seus pequeninos eleitos à paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal olhado, livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus, Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de vudu, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti, e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo à terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo, dormindo o sono do justo, confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma, com sinais e prodígios, em o nome de Jesus Cristo, faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti, proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada, a paz interior, sono do justo, para que essa pessoa venha do imenso do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto a paz interior, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor, seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus, esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações, seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus, passa na frente desse homem, dessa mulher com Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, essa oração é muito forte e poderosa para daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que têm perturbado seu coração, a sua alma. Portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida eu profetizo. Será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti esperam. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Venha-nos livrando das adversidades, das tribulações. Venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana. E seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti. sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em Espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com Teu sangue a minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa a minha frente, Jesus, com Teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com Teu sangue, Senhor Jesus, com Teu sangue que tem poder para purificar, com Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males. Passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades. Lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher e faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos que clamam a Ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se, homem e essa mulher de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso, o recurso da Sua graça. Seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra, a qual Seu vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as suas ovelhas aos seus pequeninos eleitos à paz interior, o alívio, o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal-olhado. Livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana. Livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo. Proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus. Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias. Passa na frente, Jesus, e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde. Passa na frente, Jesus, e mova os céus. Age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos. Passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial. Livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de voodoo. Passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica. Faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo à terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo e dormiam o sono do justo. Confirma, meu Pai, esta oração de vitória com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios em o nome de Jesus Cristo, faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti, proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior, sono do justo, para que essa pessoa venha dormir o sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória e do Seu rosto a paz interior, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor, seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus, esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações, seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus, passa na frente desse homem, dessa mulher com Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus e graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, boa noite a você, que o Deus vivo, que o Deus Todo-Poderoso venha te abençoar nesse momento de fé, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Ederson Vieira e quero orar por você para que as bênçãos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, seja hoje e sempre sobre a sua vida. vamos orar, vamos adormecer ouvindo a poderosa oração Jesus passa na frente com teu sangue precioso, com teu sangue poderoso para que todas as amarras e maldições sejam quebradas em o nome de Jesus. Essa oração é muito forte, essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, essa oração é muito forte e poderosa para a vida daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que tem perturbado o seu coração, a sua alma. Portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? e eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida eu profetizo, será destravado no nome de Jesus. para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Vemos livrando as adversidades, as tribulações, venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana e seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti, sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com o Teu sangue à minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa à minha frente, Jesus, com o Teu sangue e despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze. Passa com o Teu sangue, Senhor Jesus, com o Teu sangue que tem poder para purificar, com o Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males. Passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades. Lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória, e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher e faça justiça em favor dos seus escolhidos, dos seus eleitos que clamam a Ti de dia e de noite. conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se, homem e essa mulher, de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. que haja paz na minha vida e na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso recusta a Sua graça. Seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra a qual Seu vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro às portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as suas ovelhas aos seus pequeninos eleitos à paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja do olho grande, do olho gordo e do mal-olhado, livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus, Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de vudu, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo a terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo e dormiam o sono do justo, confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios, em o nome de Jesus Cristo, faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti, proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada, a paz interior, sono do justo, para que essa pessoa venha dormir o sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto a paz interior, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam o Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor, seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus, esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações, seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus, passa na frente desse homem, dessa mulher com o Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com o Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, essa oração é muito forte e poderosa para a vida daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. essa oração ela tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que tem perturbado o seu coração, a sua alma. Portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida eu profetizo, será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. venha-nos livrando das adversidades, das tribulações, venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana e seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti, sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com Teu sangue à minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa à minha frente, Jesus, com Teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com Teu sangue, Senhor Jesus, com Teu sangue que tem poder para purificar, com Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males, passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades, lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher e faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos que clamam a Ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se, homem, essa mulher de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso recusta a Sua graça. Seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra a qual o Senhor vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as Suas ovelhas aos Seus pequeninos eleitos à paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal olhado, livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus, Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de vudu, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti, e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo a terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo e dormir ao sono do justo, confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma, com sinais e prodígios, em o nome de Jesus Cristo, faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti, proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada, a paz interior, sono do justo, para que essa pessoa venha dormir ao sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto, a paz interior, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor, seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus, esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações, seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus, passa na frente desse homem, dessa mulher com Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus, em um nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, essa oração é muito forte e poderosa para daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que têm perturbado o seu coração, a sua alma. Portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida eu profetizo. Será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Venha-nos livrando das adversidades, das tribulações. Venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana. E seja, Senhor, a tua bênção sobre cada um de nós. sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti. Sobre a vida de todos aqueles que invocam a ti em espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com teu sangue a minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa a minha frente, Jesus, com teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com teu sangue, Senhor Jesus, com teu sangue que tem poder para purificar, com teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males. Passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades. Lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em ti. no Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher e faça a justiça em favor dos seus escolhidos, dos seus eleitos que clamam a ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se o homem e essa mulher de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso, o recurso da Sua graça, seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra a qual o Seu vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as Suas ovelhas aos Seus pequeninos eleitos a paz interior, o alívio, o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja do olho grande, do olho gordo e do mal olhado, livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus. Deus único, Deus fiel, confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das Suas ovelhas, dos Seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a Tua bênção, o Teu favor, a Tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de voodoo, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Pai das luzes, Deus de toda eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo à terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo e dormiam no sono do justo. Confirma, meu Pai, esta oração de vitória com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios em o nome de Jesus Cristo. Faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior e sono do justo, para que essa pessoa venha dormir no sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti. Nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto à paz interior. Traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado. Seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor. Seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto dos céus. Esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações. Seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus. Passa na frente desse homem, dessa mulher com o Teu sangue. Passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com o Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, Amém, Jesus e graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas. Essa oração é muito forte e poderosa para aqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que tem perturbado o seu coração, a sua alma. portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. aquilo que estava travado na sua vida, eu profetizo, será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti esperam. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Venha-nos livrando das adversidades, das tribulações, venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana. E seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti, sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com Teu sangue à minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa à minha frente, Jesus, com Teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com Teu sangue, Senhor Jesus, com Teu sangue que tem poder para purificar, com Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males, passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades, lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher e faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos que clamam a Ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se, homem e essa mulher de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem, dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso recurso da Sua graça seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra, a qual Seu vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro, que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as suas ovelhas aos seus pequeninos eleitos à paz interior, o alívio, o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do malhado, livra-se a pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus, Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de vudu, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo a terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo dormir no sono do justo, confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios, em o nome de Jesus Cristo, faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti, proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior sono do justo, para que essa pessoa venha do meu sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões iniquidades e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto da paz interior, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor, seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus, esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações, seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus, passa na frente desse homem, dessa mulher com o Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com o Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus e graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, essa oração é muito forte e poderosa para a vida daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que têm perturbado o seu coração, a sua alma. portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida eu profetizo. será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos, nesse momento, fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Vemos livrando das adversidades, das tribulações, venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana e seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti, sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em espírito em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com Teu sangue à minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa à minha frente, Jesus, com Teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com Teu sangue, Senhor Jesus, com Teu sangue que tem poder para purificar, com Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males, passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades, lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem dessa mulher e faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos que clamam a Ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se homem, essa mulher de todas as perturbações, livre das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem, dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso recusta a Sua graça, seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra a qual o Senhor vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro, as portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as Suas ovelhas aos Seus pequeninos eleitos à paz interior, o alívio, o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal olhado, livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus, Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de voodoo, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti, e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo à terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo e dormiam no sono do justo, confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios em o nome de Jesus Cristo, faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti, proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior, sono do justo, para que essa pessoa venha dormir no sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto a paz interior, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor, seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus, esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações, seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus, passa na frente desse homem, dessa mulher com Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus, em um nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas, essa oração é muito forte, poderosa para daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico, eu tenho certeza que através desta oração, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa oração, ela tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que tem perturbado o seu coração, a sua alma. Portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida, eu profetizo, será destravado no nome de Jesus. para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos, nesse momento, fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. venha-nos livrando das adversidades, das tribulações, venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana e seja, Senhor, a tua bênção sobre cada um de nós, sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti, sobre a vida de todos aqueles que invocam a ti em espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com teu sangue a minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa a minha frente, Jesus, com teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro as portas de bronze. Passa com teu sangue, Senhor Jesus, com teu sangue que tem poder para purificar, com teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males. Passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades. Lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério. Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em ti. no Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher e faça a justiça em favor dos seus escolhidos, dos seus eleitos que clamam a ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se homem e essa mulher de todas as perturbações, livre-se das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso, o recurso da Sua graça, seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra a qual Seu vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as Suas ovelhas aos Seus pequeninos eleitos a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja do olho grande e do olho gordo e do mal-olhado, livra essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus, Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das Suas ovelhas, dos Seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a Tua bênção, o Teu favor, a Tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de vudu, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, Senhor, o Espírito de Jesus Cristo à terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Passa na frente, meu Deus, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo dormir o sono do justo. Confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios em o nome de Jesus Cristo. Faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior, sono do justo, para que essa pessoa venha dormir o sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti. Nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoa os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória e do Seu rosto a paz interior. Traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado. Seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor. Seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus. Esteja hoje e sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações. Seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus. Passa na frente desse homem, dessa mulher com o Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com o Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus e graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Essa oração é muito poderosa para quem tem problemas com insônia, com perpações noturnas. Essa oração é muito forte e poderosa para a vida daqueles que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Eu tenho certeza que através desta oração o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a cura divina, a libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito. Creia nisso, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa oração tem poder para acalmar a sua alma, o seu homem interior. Essa oração tem poder para apaziguar todas as tempestades que têm perturbado o seu coração, a sua alma. portanto, ouça, adormeça ouvindo no nome de Jesus. Ouça por sete vezes. O propósito é ouvir as sete vezes. Amém? E eu tenho certeza que através desse propósito de fé, através da perseverança, você vai viver o seu milagre. Aquilo que estava travado na sua vida eu profetizo. será destravado no nome de Jesus. Para quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Para quem ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, faça isso. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos acompanhe para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos. Vamos nesse momento fazer essa linda, maravilhosa e poderosa oração. Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti esperam. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Vemos livrando das adversidades, das tribulações, venha-nos livrando, meu Deus, dos ataques espirituais de origem luciferiana e seja, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti, sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em espírito e em verdade. Senhor Jesus, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, passa com Teu sangue à minha frente e quebra as amarras, as maldições, as maldições hereditárias. Passa à minha frente, Jesus, com Teu sangue e despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Passa com Teu sangue, Senhor Jesus, com Teu sangue que tem poder para purificar, com Teu sangue que tem poder para lavar. Passa na frente e dissipa todos os males, passa na frente e lança por terra todos os principados e potestades, lança por terra, meu Pai, todos os dominadores deste século tenebroso e nos proporciona a vitória, o milagre, a consolação, o alívio e o refrigério, Senhor Jesus, passa na frente e nos proporciona a vitória e nos proporciona o socorro urgente, o milagre urgente. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti. No Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Senhor, passa na frente e restaura a morada da justiça desse homem e dessa mulher e faça justiça em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos que clamam a Ti de dia e de noite. Conceda a todos, meu Deus, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada. Faça isso, meu Pai, livre-se, homem e essa mulher de todas as perturbações, livre das confusões, até porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. O Senhor é um Deus de paz. Que haja paz na minha vida, na vida desse homem e dessa mulher. Que haja paz e consolação, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam e invocam ao Senhor em verdade. Senhor, que a manifestação do Seu recurso da Sua graça. Seja, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Deus, aqueles que têm confiado em Ti, sobre a vida de todos aqueles que têm esperado no Senhor, na força do Seu poder, na Sua boa e fiel palavra a qual Seu vela para cumprir. Deus único, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, quebra as amarras, quebra as maldições, despedaça os ferrores de ferro às portas de bronze, coloque em fugida, meu Pai, todos os espíritos de enfermidades, coloque em fugida todos os espíritos perturbadores de origem luciferiana e conceda as suas ovelhas aos seus pequeninos eleitos à paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Faça isso, meu Deus. Ah, Senhor, corte as amarras da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal olhado. Livre essa pessoa de toda perseguição maligna e de origem luciferiana, livra dos ataques espirituais e proporciona a esta pessoa, meu Deus, o sono do justo, proporciona uma noite de paz, uma noite reparadora em o nome do Senhor Jesus, Deus único, Deus fiel. Confirma esta oração com vitórias, passa na frente Jesus e restaura casamentos, famílias, vida espiritual, sentimental, psicológica, saúde, passa na frente Jesus e mova os céus, age na vida das suas ovelhas, dos seus pequeninos e eleitos, passa na frente e manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia de uma forma maravilhosa e especial, livra a todos do feitiço, da magia, do encantamento, das obras de voodoo, passa na frente e restaura a vida espiritual de todos, sentimental, psicológica, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti e no Senhor temos depositado a nossa crença, a nossa esperança, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, no Senhor confiamos, no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Deus, percorra Senhor, o Espírito de Jesus Cristo a terra, curando, libertando, restaurando, restituindo, restaurando casamentos e famílias, restaurando vidas, almas, trazendo a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, passa na frente meu Deus e conceda a todos uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, para que os seus filhos, meu Deus, venham pela fé em Jesus Cristo dormindo o sono do justo, confirma, meu Pai, esta oração de vitória, com milagres, com restauração, com restituição, confirma com sinais e prodígios, em o nome de Jesus Cristo, faça isso, meu Deus, faça isso, porque os nossos olhos estão postos em Ti, proporciona a essa pessoa que está oprimida e sobrecarregada a paz interior e sono do justo, para que essa pessoa venha dormir o sono do justo, que haja paz e consolação sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em verdade, Deus único e fiel, Deus verdadeiro que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem daqueles que esperam em Ti, nas Tuas mãos eu apresento essa humilde oração e peço que Jesus venha passar na frente com o Teu sangue e venha perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades e venha manifestar sobre as nossas vidas a glória do Seu rosto a paz interior, traga paz e consolação, meu Deus, alívio e refrigério a este coração dorido e desconsolado, seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que dedicam as suas vidas para buscar e clamar ao Senhor, seja Tua bênção, nos abençoe e nos favoreça desde o alto céus, esteja hoje sempre os Teus ouvidos, meu Deus, atentos a nossas humildes orações, seja o nosso protetor, nosso guarda fiel que não tosqueneja e passa na minha frente, Jesus, passa na frente desse homem, dessa mulher com Teu sangue, passa na frente dessa criança, desse jovem, desse adolescente com Teu sangue e nos proporciona a paz interior, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, que o Deus Todo-Poderoso venha te abençoar, proporcionando a você uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, tranquila, quieta e sossegada, e que você possa, pela fé, dormir o sono do justo, em o nome de Jesus. Paz e graça a você, Pai, aleluia, paz e graça a você, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé. o próximo pai, Pai, amém. Pai, Pai, Tchau.